A cara do Gui, que bonitinho Aqui sou eu Estamos agora no topo de Las Lenhas Como vocês podem ver É a pista mais alta no topo Estamos bem em cima das montanhas 2.500 3.500 mais de altitude Estamos aqui no topo dentro de Las Lenhas Uai, está até rar efeito um pouco Temos essas pistas aqui Que eu estou dando zoom Que são as pistas mais longas de Las Lenhas A gente demorou 1 hora e 20 minutos Para chegar até aqui em cima A gente achou que ia ser 45 minutos A gente achou que ia ser 45 minutos Bom, agora a gente está aqui em cima e vamos descer É isso, tchau tchau